É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que burro, o trem do bumbum Autenticamente falando, o que é rico? O que é rico? Mas tá tipo com, um vagazinho Uh 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 OnePlus Yeah Big Bird Huh I'm A Brown Boy O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí